Até as quatro da tarde de hoje, a Receita Federal já tinha recebido mais de 370 mil declarações do Imposto de Renda, declaração que começou a ser entregue hoje. A expectativa é de que até o dia 30 de abril, 32 milhões de declarações sejam entregues. Está mais simples e fácil acertar as contas com o Leão e com algumas novidades em comparação ao ano passado. A dedução de gastos com empregados domésticos não será mais possível. Já a doação para fundos de idosos está liberada até o limite de 3% do imposto devido. Está mais transparente essas informações de doações, tanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente como do Idoso. Outra mudança é em relação às restituições que vão ser pagas em menos lotes, agora em 5 e não mais em 7 como era. E o pagamento começa um pouquinho antes do que no ano passado, que foi em junho e agora vai ser em maio. Boa notícia para quem já conta com esse dinheiro, como a Eliane. Ela sempre se organiza para entregar a declaração nos primeiros dias, exatamente por causa da restituição. Além de fazer no início para você não correr o risco de perder o prazo, você tem esse benefício de você receber, ter a garantia de que você vai receber o valor restituído mais rápido. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda vai até o dia 30 de abril. A expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas. Precisa declarar o contribuinte que, em 2019, teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000. E pessoas com patrimônio superior a R$ 300.000,00 no dia 31 de dezembro de 2019. Quem não faz a declaração no prazo fica sujeito à multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido, e uma multa mínima de R$ 165,74. Mas a gente sempre alerta que esse 1% ao mês sobre o imposto devido pode ficar uma multa pesada.